Música Muito bem, na aula passada nós começamos esse desenho aqui Que a maioria de vocês fez melhor do que o meu E fizeram muitos outros, muito bons Parabéns Eu não vejo muito mais o que explicar para vocês aqui Exceto falar um pouco sobre o que vocês fizeram E o que vocês viram, né? Da experiência que vocês tiveram Que foi fazer o mesmo desenho Com três tipos de contrastes diferentes Um bem acentuado, um menos, outro... Enfim Isso mostra, isso vai servir para mostrar para vocês Justamente vai servir de link para a próxima aula Que é essa aula de hoje, de agora Ela serve para mostrar a vocês que o desenho Que nós vamos fazer Nós temos a autoridade de mudar o tom dele Nós temos a autoridade de mudar a iluminação O contraste para dar melhor efeito Ou o efeito que nós desejamos Então não se contente quando você for fazer um desenho A pegar a foto Simplesmente pega a foto E faz tudo o que tem na foto Todos os detalhes da forma como tem na foto O objetivo seu não deve ser esse O objetivo seu tem que ser destacar algumas partes, tá? Para isso, às vezes você vai modificar completamente o fundo Ou retirar o fundo por completo Ou embaçar o fundo Para que ele não fique chamando a atenção indevida Teve um desenho que a Ana Clara fez De um senhor sentado num banco com um cachorrinho Muito bom, por sinal Acho que até um dos comentários que eu fiz no desenho foi É só esse, né? Cuidado para não focar muito no fundo Fazer cada detalhe do fundo Porque senão o olho da pessoa vai para o fundo E esquece o desenho principal Que é o do rosto da pessoa Então é muito importante você saber fazer essa diferenciação, tá? Hoje eu vou usar a estátua Grega que nós temos ali Que eu passei para vocês no grupo E está também na apostila Mas, mais especial do que isso A gente vai ver como seria uma transformação dela Assim, intensificar as sombras ou não Que efeito isso daria Então vou logo para aqui, ó Nesse desenho aqui que nós fizemos É... Eu ensinei para vocês a questão do contraste Aumentado, minicontraste, enfim Isso aqui eu destaquei para vocês A questão também do fundo, né? A maioria fez sem o fundo Sem problemas Mas é importante você saber disso, né? Ah, eu queria destacar mais isso ou aquilo Bota um fundo mais claro ou mais escuro Da Vinci tinha uma regra muito boa Do lado escuro da imagem Do lado escuro da imagem O fundo deve ser claro Do lado claro da imagem O fundo deve ser escuro É o que acontece no caso da estátua ali, ó Você percebe que o fundo do lado claro dela É mais escuro E que o fundo do lado escuro da estátua É mais claro Então veja se você percebe isso aí Isso ajuda a gente a perceber melhor A linha a linha de contorno Ok? Então é importante você notar Observar bem isso Agora vamos para o esboço da estátua Eu vou esboçar aqui com vocês O benefício daqueles que não esboçaram antes E a primeira coisa então é isso Esbocei aqui a cabeça Defini o eixo da cabeça Defini o eixo do pescoço Então vou desenhando agora aqui O pescoço Pedacinho já ali do trapézio Começo a fazer referências Por exemplo, no meu caso aqui Eu estou no tablet, ó Aí eu fico tentando achar aqui então Por exemplo, se há uma linha Que pegue, ó Do queixo dela Ou da papada aqui dela Se há uma linha que pegaria aqui no Que seria o trapézio dela Nessa parte aqui, ó Então eu começo a subir um pouco essa parte Defini melhor Pronto Vou começando agora a trabalhar de novo o rosto Claudio já tinha perguntado da outra vez Até sugerido que eu fizesse algum desenho Mais próximo do que eu costumo fazer, né Ou fazer realmente como eu faço Esse aqui é um pouco mais próximo De como quando você está mais Desenvolvido assim no desenho Você costuma fazer Você não fica fazendo assim nem engradado Você vai pegando o geral Pra ir tentando já pegar a forma mesmo Da cabeça da pessoa Então aqui você já pega o formato do rosto dela Já começa a ver o rosto dela um pouco A cabeça dela aliás, né Isso é um pouco mais próximo De como geralmente os desenhistas fazem O esboço geral Vou colocar agora aqui o nariz Eu já tinha marcado aqui suavemente o olho A sobrancelha na realidade Eu volto ali pra reforçar Venho aqui Já venho pro olho Você viu que eu não estou marcando ainda, né Pegando aqui, ó Comparando as medidas Eu vou fazer isso depois Nesse caso as medidas Vão ser só pra conferir Se tá certinho Como aconteceu com esse desenho A mesma coisa que aconteceu com o da estátua Vocês fizeram melhor do que o meu Aí eu não vou me focar muito Em dar dicas Cada dica assim de sombra Não Eu vou dar uma dica mais genérica Aí no decorrer da semana Ou mesmo na aula de hoje Vocês já podem dizer assim Professor, eu queria que você explicasse melhor Essa parte aqui Ou o cabelo Ou esse tipo de sombra ali e tal Tá? Vamos ficar combinados assim Agora sim, eu fiz um olho Coloquei aqui, ó Vi que a distância de um olho pro outro Tá muito grande ali Então eu puxo Esse olho pra cá, ó Ficar agora os dois O tamanho que é esse olho É a distância entre os dois Agora eu vou conferir se esse outro olho aqui Tá do mesmo tamanho Ele só pode vir até aqui E pronto Pálpebra do vinco superior Essa é uma dica importante Toda vez que você for fazer retratos Faça logo o vinco da pálpebra superior Fez o olho Faz logo o vinco da pálpebra superior Porque se você esquecer A tendência é deixar a sobrancelha muito baixa Tá? Então sobrancelha ali Sobrancelha aqui Não tem íris E isso vai ser muito bom Vou explicar mais na frente O fato de não ter íris aí Já começa a marcar aqui, ó Isso aqui já é sombra Isso aqui já é área de sombra Eu marco como se fosse um objeto a sombra Como se fosse algo ali Como se fosse parte do rosto Como se fosse um nariz ou uma boca Eu marco a sombra do mesmo jeito Esse tipo de iluminação Que essa estátua foi tirada É incomum Não é tão natural Não é comum de vermos Mas você vê que é muito bonita Logo mais a gente vai ver Efeitos diferentes Com iluminações diferentes Já vou descendo ali pra boca Sombrei um pouquinho já a boca Marquei pra cá Esse meu papel é cinza, tá? Com cinza Meio que puxando pro marrom É um papel Cansomitente A maioria de vocês já adquiriu Folhas tonificadas O que vai facilitar muito Quem ainda não O ideal é que tonifique a folha, tá? Tonifique aí sua folha Bem, eu já fiz aqui O esboço principal E já vou começar A sombrear um pouco, tá? Tá vendo essa linha Que eu fiz aqui, ó? Essa daqui, ó Não vou marcar muito ela, não Não é da linha aqui, não Do rosto, não Tô falando dessa aqui Olha pra cá agora um pouco Essa linha que eu fiz É pra eu saber Até onde vai vir Essa área sombreada Do rosto dela Quando eu descubro isso Eu faço isso aqui, ó Então toda essa área Do rosto dela aqui Vai ficar sombreada Tudo isso aqui, ó Lembrando que minha folha Já é tonificada Então você já pensa assim Então aqui deve estar Bem escuro mesmo Está mesmo De novo Vou tonificar mais E usar ou não aqui O algodão É opcional, viu? Eu gosto de usar Hum... Só tô ferro Vou usar Eu ia dizer que não vou usar Porque não tem Mas eu tenho Não vou usar demais Antes de marcar Porque senão vou perder Ali a minha Referência aqui Das marcações Aí primeiro Vou ter que reforçar aqui Reforcei um pouco Ali as partes Porque eu vi Que ia sair Muito facilmente Pronto Veja que essa parte Aqui, ó Do rosto Eu não sombrei Eu tenho uma parte Ali que vai ficar Mais clara Não vai ficar branca Não confunde Claro com branco, tá? Fiz ali Mexi ali no cabelo Já fiz a orelha Já subi pro cabelo Aí agora eu vou De novo Conferir aqui, ó Veja que Se eu fosse fazer As marcações, ó Essas linhas Seriam assim, ó Seriam feitas Curvas, tá? Diferente de quando Você faz um rosto Totalmente de frente Que fica a linha reta Essas aqui são Linhas curvas Pro esboço Fiz aqui Vou passando aqui De novo Já vou subindo Pro cabelo, ó Tenho a tiara ali Pronto Fiz Agora o pescoço Tem uma entrada aqui Tem outra aqui Acabra aqui Essa porção Vem pra cá Terminei aqui Vou pro pescoço agora Sombrear o pescoço, tá? Mesma coisa Vou fazer logo A área sombreada Tudo que é área sombreada Já vou acrescentando aqui No meu caso aqui Eu tô usando agora Um 6B Tá? Tá, estédula Mas você vai vendo aí Qual que você acha melhor De usar Vou pro cabelo E vou começar agora A sombrear O lado Da zona iluminada Vou mudar aqui o lápis Eu tô aqui Eu acho que agora É um 3B É 3B Eu gosto de deixar o lápis assim Eu acho mais rápido Eu peguei dois extensores Cortei Aí fiz dois lados Aí eu uso um 3B de um lado 6B de outro Não ganho tempo Quando chegar no olho Eu quero mostrar algo importante Pra vocês Sobre o sombreamento do olho em si Sobrei ali O cantinho aqui Do nariz Essa aqui é uma elevação Aqui é mais alto Aqui afunda de novo Lábio superior É mais escuro Porque a luz vem um pouco de cima O canto aqui Isso é muito importante Esse cantinho ali Quero mostrar isso aqui A vocês Tá vendo esse cantinho aqui Deixa eu parar um pouquinho Na câmera Esse cantinho aqui Então não se preocupe Só com o lábio não Se preocupe também Com o canto aqui Daqui você já pode Descendo Curva assim Pro lábio inferior Só que note Que aqui a sombra Eu tô fazendo mais escura E aqui um pouco mais clara Na parte aqui Já quase que interna Do nariz Indo pra fossa nasal Também sombra Ó No olho Isso aqui é importante Até quando vocês forem fazer O retrato de alguém Por isso que eu disse Que o fato de não ter aqui Iris Vai facilitar Toda vez que você For fazer um retrato De uma pessoa Retratar alguém Lembre-se De que o olho dele O olho dele É uma esfera Tá E como esfera Precisa ter sombra Outro detalhe Esse mármore aí É mármore branco Então é igual A parte branca do olho E esse mármore branco Tem sombra? Tem Então a parte branca do olho Também tem sombra? Também Só que a diferença Pro mármore É que o olho É mais aquoso Então ele vai ter Mais reflexo Do que aqui no mármore Embora que o mármore Por ser bem polido Nessas estátuas Ele também Emite bastante brilho Ou ele reluz Ele joga a luz De volta Ele não é fosco Isso aqui Pegou a bolsa Dos olhos dela E transformou Em uma sombra Tá vendo que tá Parecendo que o olho dela Tá inchado aqui Por enquanto Deixa assim mesmo Parecer que tá inchado Depois Nós vamos tentar Transformar isso Numa sombra A área aqui Entre O olho E a sobrancelha Se eu for sombrando aqui Daqui pra dentro Eu vou dividindo A linha daqui Do rosto dele Então quem depois quiser Ver no catálogo O papel omitente Tem lá como kit De papéis especiais Tem dois kits Aí tem um que vem mais papel Que inclui papel Canção graduarte cinza Que eu também já usei Aqui na aula Tô começando agora A usar mais o preto Quer dizer O tom mais escuro Que o meu lápis Consegue alcançar Veja que entre o lábio Inferior dela E o queixo Tem um espaço Bem clarinho Que eu vou deixar ele aparecer Quando for mais Na finalização do desenho Que eu vou usar a borracha Na tempo ali do lado direito Que você já Já fez a sombra Qual o sentido Que você fez Que eu perdi Não entendo Qual parte Acima De fugir Que você fez Que você fez Que você fez Aquilo mesmo que eu tinha feito do outro lado, eu vou fazer aqui, no cantinho da boca dela. Vou dar uma pausa aí para vocês, até destacar isso aqui para vocês. Nessa parte aqui, que você vai sombrear, não pode ficar aqui mais claro, tem que ficar tudo com sombra, normal. E essa coisa do dividir ou achar que isso daqui tem que ficar dividido, é coisa de cérebro mesmo, não é coisa de visão não. Porque nós somos muito habituados e condicionados a achar assim, isso aqui é branco, isso ali é preto, isso aqui é o bom, isso ali é o ruim. Há algumas áreas da vida que é bom que assim seja mesmo, mas não no desenho, tá? Só para você ter uma ideia, esses dias eu estava pensando quanto a isso, justamente, eu estava associando agora a essa infeliz guerra que está tendo, né, entre a da Rússia, o ataque da Rússia à Ucrânia. E aí você vê que as pessoas tendem a ver o quê? Os russos como maus. Mas quantas pessoas boas tem na Rússia, né? Então, embora há um ataque de um determinado governo para um determinado país, você não pode passar ali um rótulo em todo ser humano russo e dizer assim, agora os russos são maus. Então, é essa divisão que o ser humano faz, que pode ser perigosa em algumas ocasiões. Então, a gente sempre quer dividir assim, o olho é branco, então não posso colocar nada preto ali em cima. E não é bem assim, tá? Diga, Ney! Até noei aí o preto do olho. Ótimo, isso, melhor. Ficou bem melhor. Essa suavidade é importantíssima, viu? Passagem de tom tem que ser suave. Ótimo, eu vou começar logo a aprofundar esse olho aqui e vou mostrar como é que faz isso. Vou logo aqui na parte da esclerótica, a parte branca do olho, né? O globo ocular. Vou puxando aqui, ó, da sombra, da linha aqui que eu fiz uma sombra. Da esquerda para a direita. Venho no vinco da pálpebra superior. E vou escurecendo também, ó, a partir da linha. Senti faltando a creusa do Nortência. Sombra aí é do olho, da parte do olho aqui para baixo. Do olho para cá, ó. Eu estou pegando da linha, ó, para baixo. Eu mudei de lápis, agora eu estou com 3B. Mas não vá se apegando muito com essa história do qual lápis que eu estou usando não, tá? Porque aí vai do peso da sua mão. E vai da marca do lápis e do tipo de papel. E como nenhuma dessas coisas tendem a ser iguais aqui na aula, então... Vai se apegando ao lápis que você acha que dá para dar esse efeito. Viu que eu peguei o daqui para cá, ó? E fiz a sombra. Agora eu vou espalhar essa sombra, vou fazer um degradê, ó. Quanto mais distante do olho vai ficando, mais claro. Parei. Peguei de novo daqui, ó. Do meio. E desci para cá, ó. Vou lá para perto do nariz. Sombrei aqui. E vou sombrear aqui, ó. Sombrei aqui. E deixei a parte inferior. Inferior aqui do nariz, eu deixei clara. Certo? Venho agora aqui, ó. Para cima do olho. Como é que eu vou dar a ideia de profundidade? Você está vendo que essa luz está vindo um pouco de cima para baixo. Mas também tem uma luz que parece que está batendo na plataforma onde está essa estátua. No caso aqui, ó. Tem essa plataforma. A luz está batendo intensamente aqui e voltando. Que aí volta para essa papada aqui, que cria essa luz aqui. A luz volta, bate e fica essa parte aqui no nariz também. E a luz bate e volta e fica aqui no olho também. Que vocês não vão conseguir enxergar. Mas tem aqui uma parte clara. Então, o que vai dar volume aqui, o que vai mostrar que esse desenho está para dentro, essa parte ali, é o contrário do que a gente aprende. É a luz, não é a sombra. É a luz aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e deixar aqui luz? Não, porque aqui não pode ter branco. O que eu vou fazer é o contraste simultâneo. Eu vou começar a sombrear ali, ó. A sobrancelha dela. Ou a região da sobrancelha. Começa a escurecer ali. Começa a escurecer o olho. Começa a escurecer essa sombra aqui, ó. Do nariz. E é isso que vai dar a ideia de que aquele olho está um pouco para dentro. Escurecendo um pouco mais aqui, para não deixar tão claro. Parei ali, ó. Venho para cá, ó. Para toda essa área externa do lábio. Inferiou e puxa a sombra para cá, ó. Para fora, ó. Joguei aqui e pronto. Volto aqui com o 3B, ó. Para fazer o degradê aqui. Nessa área que vai ficar parecendo que está branca. E parei de novo. Vou só assombrear logo aqui o cabelo. Essa área aqui para poder formar melhor uma zona clara ali no rosto dela. Vou só assombrear agora aqui para fora. Vou só assombrear agora aqui para fora. Agora sim, eu fiz o recorte ali do rosto dela com a sombra que eu coloquei. Vou encruzar um pouco aqui para intensificar essa sombra perto do rosto dela. Vou usar borrachas diferentes para fazer o que eu quero. Então aqui, ó. Vou clareando qualquer sombra que tiver por ali. Que tenha pego por acaso aqui. Eu vou tirando, removendo. Eu não quero nada de sombra por ali. Nem quero aqui no cantinho do pescoço dela. A parte do cabelo eu também faria, mas não vou fazer aqui. É um paparazzo ali. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Vamos lá, ó. Olhem para cá agora. Vejam a beleza disso. Eu acho isso bonito demais. Daqui para cá, daqui para cá, eu quero colocar um branco mais intenso. Então o que é que eu faço, ó. Vou acrescentar o branco aqui do lápis. Tá? Eu quero mostrar isso para vocês. Vamos dizer que eu intensificasse bastante, bastante, bastante esse desenho aí. Mas intensificasse tanto que talvez desse para fazer esse desenho num papel preto. E aí, no kit que eu mando também vai papel preto. Papel mitente preto. E quem nunca fez desenho em papel preto com lápis branco, vocês que estão nessa fase aí, né? Deveriam fazer. Só que um aviso. A sua mente começa a ir ao contrário do que você está habituado. Porque no desenho preto e branco, você, né? Com papel branco, você desenha usando o preto. Você coloca o preto, porque o branco já está lá. Num papel preto, você coloca, você adiciona o branco. Você desenha a luz. E veja como é que ficaria bonito isso, né? Então, digamos que eu venha para cá, ó. Está vendo essas estátuas aí? Eu poderia fazê-las com tons, com tons bem diferenciados, para poder estudar. Veja que aquelas duas estátuas de cima, que são a mesma estátua, mas a maneira como foi tirada a foto, uma fica mais intensa do que a outra. E se eu mudasse ainda mais esse tom, por exemplo, se eu colocasse esse tom ali assim, ó, transformei em preto e branco, né? Tirei só a cor. Então, já muda algo. E se eu intensificasse mais ainda, colocasse contraste, aí ficaria assim, ó. Veja como fica intenso. Dessa forma aí, dá para eu desenhar com lápis branco. E como é que eu faria isso? Vou mostrar para vocês agora. E eu vou fazer um esboço não tão bem feitinho. Eu vou fazer no perfil mesmo, mas não. E aí? Não fica mais fácil. Fazendo também o degradê com o branco. Fiz a linha, começa a puxar a sombra branca, claro, para dentro do rosto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E assim como o grafite, a mesma coisa vai acontecer com o branco. Você pode querer muito branco ou só um pouco de branco. O difícil que eu acho de começar a desenhar com o branco é que a gente está muito acostumado a desenhar o que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer o lábio superior. Então, já que ele é escuro, eu não posso sombreá-lo. Eu tenho que sombrear o lábio inferior para o superior aparecer. E eu tenho que sombrear por cima do lado superior, por cima e aqui por baixo, para ele poder surgir. Então, inverte a maneira de você desenhar. Mas eu acho maravilhoso quando você começa a chegar mais para o fim do desenho, do meio para o fim, que o desenho começa a aparecer, a surgir ali no papel. É muito bonito. Eu fiz mais aqui a grosso modo, só para vocês entenderem. Fiz mais brincando mesmo assim. Aqui eu poderia vir com a borracha agora, para ir trazendo melhor os pretos. Ou eu poderia intensificar ainda mais aquelas sombras. Por exemplo, se eu tirar isso daqui, esse branco aqui, é como se eu estivesse intensificando mais a diferença entre branco e preto. Então, ajeito ali a linha da testa. Aqui. Mostro ali a fossa nasal. Intensifico as partes. Eu gosto mais assim. Bem intenso mesmo. Aqui eu poderia também embaçar esse desenho. Pegar um pincel, aí depois vir com a borracha e voltar de novo com o branco. Eu também gosto de fazê-lo assim. Esse aqui é um desenho que eu fiz há bastante tempo. Filho, eu trouxe para mostrar para vocês. Também papel preto com lápis branco. E com um pouquinho de azul, que eu não sei se vai sair na gravação, mas tem uns tons de azul para fazer umas luzes mais frias. Também usei um pouquinho de azul. aqui na frente é a mão dela, na frente do rosto dela ali. E lá embaixo tem minha assinatura, 2013, faz tempo. E um detalhe, para fazer esse daqui, eu usei nada mais do que papel cartão mesmo, como um preto. Um papel cartão que eu tinha pego, que tinha um lado preto e comecei a desenhar. Não foi nenhum papel especial, não. Aí assim, é bom você usar as duas coisas. Eu já vi pessoas dizerem assim, ah, é bobagem gastar com material caro. Não, você tem que usar os dois. Você usa o caro e o uso comum que você tem e vai aprendendo a saber se tem diferença ou não. Porque tem material que o valor faz diferença. E tem material que não faz diferença para isso. Então é bom você saber disso daí. Saber qual é o que vai fazer diferença e qual é o que não vai fazer. Isso é muito, muito, muito importante. Ok? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Então vamos definir o que é que vocês vão precisar fazer daqui para frente, tá? Essa estátua grega que vocês já começaram em Sobrear, a maioria até já terminou ou está prestes a terminar. É só você terminar, nós não vamos voltar mais nela. Então termina, coloca lá no grupo. Lembra o que foi falado aqui em cima, a questão dos contrastes. Então você tem aqui, ela é muito clara, um contraste bem intenso que ficaria muito bonito, por exemplo, num papel preto com lápis branco. Seria maravilhoso nesse sentido aqui. E uma com um contraste mais acentuado do que essa imagem embaixo. Então você vê, por exemplo, olha aqui nessa maçã do rosto, essa borda aqui, essa sombra aqui. Veja que ali em cima é muito mais intensificado, muito mais nítida essa sombra. Saber disso pode lhe ajudar a quando você quiser dar mais volume ou menos volume. O desenho de hoje foi esse daqui. Então a ideia é que você agora conclua esse desenho. Procure fazer as sombras bem certinhas. Tem que dar atenção ali ao fundo. Lembre-se de fazer um lado mais escuro que o outro, no caso do fundo. Daí você também pode ficar exercitando, se tiver mais tempo, durante a semana, esses desenhos aqui. Nós não vamos colocá-los na aula. Talvez depois eu possa fazer esse daqui em aula ou algo parecido. Mas você já pode ir usando esses desenhos aqui. Esses dois aqui eu vou colocar como opcional, tá? Mas nós não vamos usá-los na aula. É só para você treinar a questão de eixo e tal. Se quiser fazer testando um outro material, às vezes até a caneta, só para tentar algo diferente e para treinar o seu esboço, pode fazer. Então esse daqui você vai finalizar em casa e vai mandando as fotos no grupo só para a gente dar uma olhada. Principal agora, tá? Preste bem atenção aqui. Daí, se você não tiver tempo, aí dá para pular a página 5 por enquanto, ok? Não vamos fazer nada da página 5 nessas próximas aulas. Mas você vai pular a 5, aí a 6 nós vamos fazer algo. O que é que nós vamos fazer na próxima aula na 6? Eu vou fazer esse corpo aqui. E vou fazer referência a esse desenho aqui. Então o principal é se você puder já esboçando esse daqui, você esboça, tá? Que é da página já, a página 6. Aí eu vou fazer referência sempre agora mais a página 6. Então nós deixamos as outras páginas para trás, no caso vocês assumem, digamos, o compromisso agora de fazer o desenho terminado e eu passo agora para dar alguma coisa a mais para vocês sobre luz e sombra, luz refletida, um pouquinho de anatomia do corpo, né? Que eu vou falar um pouco do braço ali, tá ok? Então, gente, foi um prazer estar com vocês mais essa tarde. Foi muito bom. Se você tiver assistindo essa aula gravada, deixe também o seu comentário, fale o que é que achou. é sempre bom ouvir também opiniões. Muito obrigado a todos e até mais. Quer saber mais? Acesse agora o nosso site www.estudiofrança.com.br Venha conhecer as técnicas do desenho realista. Esse é um curso para todas as idades. Com o plano premium, você recebe todo o material com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Ou você pode escolher um dos planos que caiba no seu orçamento. Aqui você tem uma descrição completa do que irá receber em cada um desses planos. Estou lhe aguardando. Venha fazer parte dessa turma. Renata do esa medicine Abracace. Abracace. Amém.